Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Duarte. Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas, onde a gente fala sobre artrite rematóide, sobre reumatismo, doenças autoimune e outras doenças mais. Aqui a gente fala a língua que a gente entende, né? A língua certinha pra gente poder entender, tirar toda a nossa dúvida. Se você caiu aqui de paraquedas, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho e veja os vídeos aí que eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida, tá bom? E como vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, um feliz Natal. Como foi de ceia de véspera? Espero que vocês tenham sido de muita fartura, de muita união com as famílias, né? A união tem que ser o ano inteiro, né, gente? É verdade? Tem que ser o ano inteiro, né? Não é só o Natal, não. Espero que tenha patrado super bem, que esse Natal aí esteja sendo maravilhoso pra você e pra sua família. espero que esteja aí com pouca dor ou sem nenhuma dor, né? Tem que ser assim, né? Tem que ser sem dor, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje é quarta-feira, mais um vídeo aí, tá? Eu quero que você deixe aqui no comentário o que vocês querem ver no canal, vocês querem que mude alguma coisa, quer que... Fique à vontade, tá? Aqui embaixo vai estar o e-mail do artrite, se quiser mandar pelo e-mail, pode comentar também aqui nos comentários, não tem problema. Pode mandar pro nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo também. Eu não fiz o grupo ainda, porque não sei se vocês sabem, eu perdi lá o meu Facebook, meu Facebook lá foi desativado, então tem que fazer tudo de novo. Pelo menos tem uma nova página aqui, que é Convivendo com Artrite, pode clicar lá, que faz parte do artrite hematóide. Depois eu vou ver direitinho, fazer um grupo. Tô pensando, gente, em fazer um grupo de WhatsApp também, mas aí tem que ver, né? A gente tem que pensar bem direitinho. Vamos ver o que vai dar, mesmo? Mas aí aos poucos, tá? E espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu ver se tem mais beijo pra dar aqui pra alguém. Hoje não tem beijo. Hoje não tem beijo. Não tem beijo. Deixa aí nos comentários aí como que tá sendo o Natal de vocês, como que tá aí a dor. Já passou no México, já? Como que tá? Espero que tudo bem. Tá bom? Hoje o vídeo é sobre, deixa eu ver o que é, doenças autoimunes respiratórias. Tá? Hoje o vídeo vai ser mais informativo sobre doenças autoimunes respiratórias. Tá bom, meus queridos? Então, fiquem com o vídeo, ó. Não esqueça de ajudar. Vamos ajudar o canal a crescer, gente, dando bastante like. Comentando nos comentários, vai ajudar bastante a pessoas como a gente que tem esse problema de artrite, reumatismo, doença autoimune, fibromialgia, lúpus, enfim. Achar o canal, gente, pra tirar dúvida. Tá bom? Então, vamos deixar, dar bastante like. Vamos fazer bastante comentário. Você conhece alguém que tem artrite? Mostra o canal, mostra a página, mostra o Instagram pra ela, pra gente se ajudar. Tá bom? Então, fique aí com o vídeo. Já, já vai vir mais vídeo, tá, gente? Já tô pensando em fazer mais vídeos aí durante a semana. Vamos ver, né? Vamos ver. Tô querendo colocar mais, assim. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos ver se vai dar certo. Mas, por enquanto, segunda, quarta, sexta, na sexta-feira, algum relato que alguém manda pelo e-mail, pelo Instagram ou pela fanpage, manda alguma história. Ou pode ser de superação, ou pode ser de dúvida. Fique à vontade pra vocês mandarem. Mande pelo e-mail, mande por qualquer rede social aqui do artrite. Você fica à vontade pra mandar, tá bom? Meus planos é a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, eu tô pensando, assim, em fazer todo dia, né? Aí, vamos ver, né, gente? Se vai dar certo. Vamos ver, torcer pra que dê certo, tá? Pensando em montar um grupo de WhatsApp. Vou fazer um novo grupo no Facebook, né? Porque não tem mais o grupo do artrite. Não tem mais a fanpage da artrite. Mas tem a fanpage Convivendo com a Artrite, que faz parte também. Tá bom? Então, vamos ficar com o vídeo. Já falei muito, já falei muito. Vamos ficar com o vídeo aí, que é Doenças Autoimunes Respiratórias. Bem-vindo ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau! Hoje vamos falar sobre doenças autoimunes e o sistema respiratório, né? As pessoas geralmente atendem dificuldades respiratórias e expectoram sangue. No caso, a síndrome de Cold Basturi, que é uma doença autoimune incomum, na qual ocorre borragia nos pulmões e insuficiência renal progressiva. Os exames laboratoriais de amostras de sangue e urina e uma radiografia toráxica são necessárias para fazer o diagnóstico. São usados aí os corticosteroides, como a ciclosfosfamida, que é um medicamento quimioterápico e que é uma tentativa aí de evitar lesões permanentes dos pulmões e rins. O importante, a importante função do sistema imunológico é lutar contra as infecções. Para fazer isso, ele reconhece aí os micro-organismos como sendo estranhos à pessoa e produz proteínas, no caso os anticorpos, que se juntam com esses micro-organismos para que possam ser removidos do corpo. Nas doenças autoimunes, o corpo reage equivocadamente contra os tecidos da própria pessoa, como se fosse estranho. Nas doenças autoimunes, que envolvem os pulmões, o sistema imunológico, ataque e danifica os tecidos pulmonares. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre a síndrome de Copasturis, porque ela é doença autoimune e ela afeta muito os pulmões também. E essa síndrome, ela tem uns sintomas de anormalidade que ocorrem juntos, mas pode ser causada por vários distúrbios diferentes ou até mesmo por outras síndromes. Essa síndrome, que é chamada de Gold-Pasturis, é uma doença autoimune que normalmente causa lesões renais e hemorragia alveolar difusa, que é, no caso, síndrome pulmão e rim. Ocasionalmente, essa síndrome, ela afeta apenas os rins e os pulmões, tá? E os sintomas, no caso dessa doença, tá, gente? Eu não estou falando todas as doenças autoimunes. No caso dessa doença, os sintomas dela são falta de ar, tosse, febre, perda de peso, não planejada, fadiga, sangue na urina. A fadiga e paridez podem ser sintomas de anemia, que é resultante da perda de sangue aí. Algumas pessoas podem apresentar inchaço e demas nas pernas como resultado dessa lesão real, tá? Também tem outras doenças autoimunes que afetam também o sistema respiratório, que tem a artrite hematóide, a síndrome de Jogren, que são bastante comuns. Também tem a esclerodemia ou esclerose sistêmica e o lúpus, que tem uma prevalência intermediária. Todas essas doenças, elas cometem mais as mulheres de meia-idade. Mas também é uma das doenças autoimunes. Tem muitas outras que afetam o sistema respiratório, no caso, os pulmões. Então, no caso dessas doenças aí que eu citei, autoimunes, que tem problemas respiratórios, tem que fazer uma análise clínica, tá? No caso, uns exames habitualmente utilizados, no caso, pelo pneumologista, que deve ser indicado pelo seu reumatologista para os esclarecimentos da doença associada, tá? Vai precisar fazer um ralto do tórax, vai fazer uma espirometria, oximetria de pulso ou gasometria arterial, que é a medida da oxigenação no sangue arterial, medida de fusão do carbono, tomografia computadorizada do tórax. Em casos, a biópsia pulmonar pode ser indicada, que é um procedimento que atualmente causa pouco incômodo, sendo de baixo risco, que pode ser, entretanto, de grande valia para aumentar o sucesso no tratamento, tá? Também pode ser realizado teste de exercício, supervisionado com medidas de consumo de oxigênio também. Existe, para esse tratamento, existe, para o tratamento, né, existe uma série de medicamentos disponíveis para o controle dessa doença pulmonar, como corticosteroide, perdão, tem o metrotexato, dentre outras, que deve ser administrado sempre com a supervisão do seu médico, tá? Bom, gente, espero muito que tenha ajudado um pouco vocês a respeito, tá? Das doenças autoimunes respiratórias. Mas, cada caso é um caso, tá, gente? Não estou falando que todo mundo que tem artrite, todo mundo que tem lúpus, todo mundo que tem espondilite ancolizante, entre outras, vai ter o problema respiratório. Cada caso é um caso, cada organismo reage de uma maneira. Então, não vai entrar em pânico achando que tem um problema grave no pulmão, não, gente. Pelo amor de Deus. É só um vídeo esclarecedor aí para todos vocês, tá? Muito obrigado por fazer parte aqui do Artrite Rheumatóide Muito Além da Junta, de ter visto os meus vídeos. Espero muito que esteja ajudando vocês. Um like para ajudar aí no canal, para ele crescer mais e outras pessoas, assim como eu, como você, poder ter mais informação que ela possa entender. Entre nas nossas redes sociais, qualquer dúvida, esclarecimento, compartilhamento de alguma informação, mande para o nosso e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo, que toda sexta-feira eu falo aqui para todos os inscritos, conto aqui os relatos para todos os inscritos, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Duda, deixe nos comentários, participe aí, interaja com a gente. E até o próximo Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri